O que fazer quando você começa a ficar careca? Fala galera, meu nome é Ed. Meu nome é Léo. Estou com voz de travesti, desculpa. Foi uísque, cigarro, cocaína, drogas, eu sou o dobro de Wall Street e fiquei assim. E os anões? É, os anões. E hoje a gente vai falar de um assunto que aflige muitos homens. Que tá na cabeça de muitos homens, né? Inclusive na sua, né, Léo? Que é a calvície, né? A gente vai responder a pergunta de um leitor que mandou pra gente que é assim. Senhores, estou ficando careca e não sei o que fazer. Devo raspar meu cabelo? Devo pentear para o lado? Usar algum produto? Ou fazer algum implante? Esse dilema já é até recorrente no nosso site. A gente recebe muitas perguntas sobre o tema de calvície, tipo, entradas, tipo essas aqui, sabe? Esse problema é muito mais comum do que você imagina. Existem uns dados que falam que, tipo, depois dos 15 anos, cerca de 40% dos homens começam a dar indícios de queda de cabelo, princípios de calvície. E com 40 anos, 90% dos homens tem a calvície em algum nível. Caralho, 90%, não sei. Provavelmente você pode ser um agraciado. Não, eu vou, eu vou. Já tenho entrada, minha família é careca, meu pai, meus dois tios, dos dois lados, só pra ajudar. É calvície, a gente precisa entender. Ele é... tem dois fatores que fazem você ficar careca. O primeiro é o fator do ambiente, onde você está. Se você está muito estressado, se você não cuida bem do seu curo cabeludo, se você não lava o cabelo direito. Esse é um. É, é, é. E problema de saúde também. Então são problemas que dá pra dizer que são problemas externos. E momentâneos. E momentâneos, que dá pra você dar um jeito. Ou problemas internos, que é DNA e genética. Aí não tem um problema. Aí não tem o que você fazer, filho. Aí, mas se você cuide bem, vai cair. No máximo, você pode fazer a xingar seu pai pro resto da vida. É. Porra, pai, pagou minhas contas, mas tinha que ser careca, né? A gente vai começar aqui sobre algumas coisinhas que a gente acha que dá pra você começar a fazer se você está ficando careca. Primeira coisa delas, eu acho que é importante fazer o que o Léo fez. Que é assumir que você está ficando careca. Tem uma frase que eu gosto de usar pra tudo. Assume que dói menos. Mano, sai do armário dos carecas, vai, raspa essa cabeça. Sabe aquele, mano, que penteia o cabelo de lado? Tipo... Nossa. O Alckmin. É, ah, isso é horroroso, né? Cara, tipo, meu, você está fazendo muito errado, cara. Para lamas. Sabe aqueles cabelos só aqui, ó. Você tem aqui, aí você tem tipo um buracão aqui. Fica, mano, fica o rival do Cafu e o Roberto Carlos perdido ali no meio, correndo, tá ligado? Cara, não faça isso, cara. Cara, tipo, jogar para o lado, deixar os paralamas, é muito pior do que você assumir. Se você tem uma puta entrada e você deixa o seu cabelo crescer, você não está disfarçando. Você está só piorando aquela porra. Se você raspa, você faz com que eles não parem de reparar. Tipo, caralho, vai, careca. Não, cara, já é careca. Não está tentando disfarçar. O cara já assumiu a piada ali. Então, velho, assume que dói menos, vai ser mais fácil. Careca hoje em dia está na moda, não tem problema. Tem vários carecas que a gente adora. A gente tem uma dica até, tem uma matéria falando sobre os benefícios de você ser careca. Aí, carecas que a gente gosta. Dan Diesel, Bruce Willis, Jason Stett, Han, Kojak, Tio Chico... Não, Tio Chico... A segunda coisa é que se você não gosta de ser careca, você pode, tipo, aderir acessórios que disfarcem a sua calvície. Meu, boné, boina, chapéu. Tem uns chapéus bem legais, né? Uma barreta, pega o bonézão da New Era ali, ó, mete pra uma banca. Eu não gosto muito, mas está na moda. Então, tipo, meu, dá pra ficar legal, dá pra ficar estiloso, mesmo sendo careca e mesmo não curtindo a sua roupa. Toca hoje em dia você pode usar tanto ferrão como no inverno, é da hora. Tem um outro acessório que a galera nunca leva em consideração e que combina muito com a careca. Qual que é, Léo? A barba, ela pode fazer você... Tipo, as pessoas pararem de olhar pra sua calvície. Olhar pra sua boca, pra sua cara. Pra sua barba e tipo, meu, você fica estiloso, tipo, eu, assim, ó. Olha como sou estiloso, careca e com barba. Tá bom. Minha mãe fala isso. Você tá falando. Então, você pode usar a sua barba pra dar um contraponto pra sua careca. Ah, tô prendendo o cabelo aqui, mas pega essa barba de anão aqui, fodida. Essa barba de viking aqui, da hora. Nossa, você imagina, tipo, meu, careca com barba, ele fica muito mais imponente, né, velho? Pô, fica tipo o Mr. T, tá ligado? Caralho, velho. Um boicano e um barbão. Louco, velho. O Azaghal também é careca com barba. É. Da hora, velho. É um puto estilo louco de se adotar. E o último recurso que você pode tomar, ele é um recurso que você precisa um pouquinho mais de raciocínio e cálculo, eu acho. Que é, você pode fazer uma cirurgia ou começar a usar um remédio pra cabelo. Primeira parte do remédio. Não existe cura milagrosa, velho. Não existe. Para de cair nesse truque. Uma coisa ou outra que pode retardar a sua calvície e dar uma segurada no cabelo que já tá caindo. E existe um ou outro remédio que funciona em alguns organismos. Cresce cabelo. O problema é que tem muito efeito colateral. Você vai ficar meio brocha. Muito efeito colateral. É, ficar brocha é o primeiro dos problemas, assim, que a galera fala. Mas eu acho que é um dos mais importantes. Tem problema piora. Porque depois o cara vai vir usar viaca pra desembrochar. Sabe por quê? Porque o cara começa a usar remédio, esse remédio também estimula crescimento e pelo em várias partes do corpo. Imagina, você vai ter pelos na mão. Não, não. Mas, cara, é um bagulho bizarro, assim. Se você olhar pra ficar, vira lobisorne. Imagina o Tony Ramos. E pior ainda, tem cara que cria peitinho de mulher numa dessas. Nossa, velho. Tomara, você foi resolver o seu cabelo, você ficou com uma teta peluda. É tipo a visão do inferno. Você vira a bonga, tá ligado, do inferno. Caralho, velho, mano. É, velho. Imagina o cara desse na praia. Fudeu, fudeu o bairro. Tipo Tony Ramos com a teta peluda, velho. A outra alternativa é uma alternativa cara, mas que dá certo. Que é o implante capilar. Ele não é tão doloroso quanto as pessoas fazem passar por aí. É uma cirurgia que, se eu não me engano, você sai no mesmo dia. É como se você estivesse grampeando no seu cabelo uma paradinha, assim. Cara, mas só de falar já me incomoda, assim. Já fez coisa que doeu muito mais, velho. Você fez tatuagem. Ah, mas tatuagem... Tatuagem você não toma anestesia. Você toma anestesia ali e a mina mete os papapapá. É como se você plantasse uma graminha no seu cabelo, tá ligado? Tem um custo elevado, né? Não, é... Você vai sair na esquina e fazer um implante capilar. Doce tratamento é o que custa mais. É. E assim, também tem aquela coisa da zoeira. Você pode fazer. Imagina, sai. O Léo volta aqui amanhã com o cabelo do Brad Pitt, tá ligado? Imagina, tipo... Cabelo do Wesley safadão aqui, tá ligado? Coque de samurais. Caralho, o que aconteceu, Léo? Tirei do cu. Né? Caralho. Que cu peludo. Eu gosto de cultivar a marca. No fim das contas, eu como um futuro careca, eu digo que o dia que chegar, cara... Chegou, tá ligado? Eu vou meter a máquina zero aqui e vou ser feliz, mano. Não tenho o que fazer. Caralho, eu tenho muita mulher de corte, cara. E aí, mano, você tem outras coisas que você pode fazer que chamam a atenção e seu cabelo não define quem você é. Bonito, né? Tô ético. Caralho, moleque. Que é poesia pura. É, Edson Guimarães Rosa. E esse foi o vídeo da semana. Se você gostou desse vídeo, você faz o quê, Leonardo? Você tem que assinar o canal, dá um joinha nesse vídeo e fala pra gente, qual outra dica que você dá pra quando a calvície chegar? Tem muita música de careca, né? Ah, nós somos carecas, por ser careca somos maiores. Pois na hora do aperto, é com os carecas, sei lá, não é, tem mais... Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.